Já estamos um bom tempo em 2023, mas até agora não deu pra engolir a eliminação do Brasil na Copa de 2022 diante da Croácia. A seleção brasileira era mais do que favorita, mas isso não ganha jogo. E a gente acabou voltando cedo demais pra casa e ainda vendo a nossa maior rival, a Argentina, se tornando tricampeã mundial. Mas enfim, hoje estamos aqui no Bombapete 100% atualizado pra refazer essas quartas de final, semifinal e final. Porém, mano, eu não sei se o Brasil vai ser campeão. Isso porque a gente simplesmente não vai controlar nenhuma das seleções e vamos simular todas as partidas como se fossem todas disputadas nos pênaltis. Será que daria bom pro Brasil ou de repente a Argentina vence de novo? O que será que acontece? O Brasil na vida real perdeu pra Croácia, mas talvez aqui no Bombapete eles possam vencer. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, curta o Geração Gamer 2 também, o nosso canal de futebol mobile. E agora sem enrolação, bora pra diversão! E aqui na tela tá o chaveamento da vida real. Portugal vs Marrocos, França e Inglaterra, Holanda e Argentina e Brasil vs Croácia. Bora lá então, hein, manos? O Richarlison aqui é o primeiro a cobrar, na vida real foi o Rodrigo, né? E o Brasil começa bem, o Richarlison faz 1x0. Bora ver aí o Cramaric, primeiro a bater pra Croácia. O Alisson quase pega, moleque! O Alisson foi nela, véi! Vamos com o Ney, hein? Expectativa! Neymar Júnior! Boa, rapaziada! O Neymar que, segundo o Tite, era pra ser o último a bater e a gente acabou perdendo a cobrança que ele normalmente sempre faz, né? Mas aqui no Bombapete ele foi o segundo. E segue 2x2 que a Croácia também fez. Aí o Vini, boa! Golaço do Vini, né, cara? Goleiro croata ficou no meio. Aí o cracaço da seleção europeia! Luka Modric parou na defesa do Alisson. No Bomba, pelo menos, tá sendo diferente. A gente tá passando de fase. Olha aí o Rafinha. Fez e converteu 4x2. Seguinte, se a Croácia perder agora com o Pericite, já era. Vamos ver. Ah, ele fez, cara. Vamos pra última cobrança. Brasil tá com a faca e o queijo na mão. Se o Paquetá marcar, a gente tá nas semifinais. Estamos lá, rapaziada. Semifinal deu brasa. Pelo menos no Bombapete a gente elimina a Croácia. E vamos ver agora as semifinais. A gente tá vendo os jogos do Brasil. Caso o Brasil seja eliminado agora na semi, a gente vê a final, quem é que vai chegar na final. E olha só o que deu, mano. A Argentina eliminou a Holanda. Brasil e Argentina. O Richardson começa perdendo. Olha só, cara. Lautaro Martínez. A Argentina aqui disputou duas disputas de pênalti também, né? Foi aí nas quartas de final e na decisão. Então, 1x0 pra eles. Olha o Ney, Ney, Ney. O Neymar não perde, cara. Impressionante. Tá empatado. Mas só que o Messi tem agora a chance de botar a Argentina na frente. Ele bateu igual o Ney, né, cara? Cobriu essa rasteirinha ali no meio do gol. Vai, malvadeza. Bora, bora. Isso, cara. Isso, rapaziada. 2x2. Só que a gente tem que pegar uma, né? Quem sabe aí do veterano Papu Gomes. Agora o Alisson ficou no meio, mas os caras não bateram lá. Olha o Rafinha. Não jogou nada na vida real na Copa. Foi um desastre. Mas aqui ele cobra bem. A gente ainda tá vivo. De Maria vai perder, cara. Eu sinto isso. Vai, perde, perde. Perde nada. Última cobrança, hein? Se o Brasil perder, já era. A Argentina vai pra final e a gente perde nas semes. Lucas Paquetá. Tamo no jogo, cara. Só depende do Alisson ou de um chute pra fora aí desse maluco argentino. Ele já coloca a bola ali na marca. É o Depou. Rodrigo Depou. Ele vem pra bater de direita. Deus. Deu ruim, né? Brasil para, mano. Essa Copa não era pra gente. Sinceramente. Brasil ganhou aqui no Bombapete nos pênaltis, mas perdeu na semes pra Argentina. Eliminado. E olha o que sobrou, mano. Final Argentina e França, assim como na vida real. Lautaro Martínez começa e ele perde a primeira pros irmãos. Será que vai dar o inverso aqui? Olha o Giroud. Para o mano. Emiliano Martínez. Caraca, mano. Esse cara pega. O Bidu pega muito o pênalti. Lionel Messi. Vai, Messi. Cara, tem o Messi perder. Mano, imagina isso na vida real. O Messi amarelando na final, na disputa de pênaltis. E o Mbappé também, cara. Ele fez dois, ele fez três de pênaltis no jogo, né? Dois com a bola rolando. Um na disputa de pênaltis. Aí o Papu Gomes. Primeiro gol da decisão, cara. 1x0 a Argentina na terceira cobrança. Aí o Anthony Griezmann. Vem com a canhota. Desloca bem o goleiro, né? O Emiliano esperou ela ali no meio. Não foi isso que aconteceu. Aí veio o Di Maria. Também, mano. Guarda. Os caras agora começaram a bater a pênalti, né? A saberem bater. Aí o Dembélé. Caraca, velho. Que chutaço, maluco. Na gaveta. E o goleirão argentino foi nela. Último pênalti para os irmãos. Rodrigo Depou. E agora tu sabe, né? Se a França perder aí com o Rabiot, já era. A Argentina leva o tri. E ele converte. Vamos para as alternadas de mata-mata. É final, maluco. Vai o Leandro Paredes. Primeiro o argentino. Cobra bem. Cara, eu não sei se eu estou torcendo para o Messi de novo ou torcendo para não dar a Argentina. Aí o Tio Ameni. Tio Ameni. Empata o jogo de novo. E ele bateu maneiro, né? Coisa que não existe no PES e nem no FIFA da nova geração. Que o cara para com o pé ali em cima sem tomar distância. E, cara, mais uma chance da Argentina ser campeã. Lucas Hernandes. Não deixa. Já vamos para o oitavo cobrador. Aí, mano, na teoria são os piores, né? O Molina vem. Caraca. Cacetada lá no canto alto. Outra chance para a Argentina. Se o Pavard perder, já era. E ele perde. A gente, mano, deu quase que a lógica, né? O Brasil, na verdade, conseguiu ir às semifinais. Mas a Argentina foi para a decisão. A França também. E a Argentina venceu nos pênaltis também. Assim como foi na vida real. Se você imaginar de jogo de futebol, tem aqui no Geração Gamer 1. E lá no Geração Gamer 2. Cara, futebol mobile come solto, irmão. Tamo junto. E até a próxima. Curtam um dos dois vídeos da tela. E tamo junto.